Estão vendo alguma velha geração dos jovens de Maceió, com quem há 25, 27 anos eu trabalhei? É pra vocês esta canção que diz assim, por escutar uma voz que eu disse que faltava gente pra semear, lembram-se dela? Então, comigo. Olhando pra cima, gente! Vamos lá! Escutar uma voz que eu disse que faltava gente pra semear, cheguei ao ar e saí sorrindo e aforreando pra não chorar, e ao estar entre os operários, me deixam tudo pra te levar. E fui lutar por um mundo novo, não tenho lar, mas tem nenhum povo. E fui lutar por um mundo novo, não tenho lar, mas tem nenhum povo. Olhando pra mim, sou cidadão do infinito, do infinito, do infinito. E levo a paz no meu caminho, no meu caminho, no meu caminho. Eu procurei um proito, não tenho lar, mas tem nenhum povo. Eu procurei um proito, não tenho lar, mas tem nenhum povo. Só por haver buscado o marido Vou semeando por esse fogo E vou sonhando esse mundo novo Vou semeando por esse fogo E vou sonhando esse mundo novo Vou semeando por esse fogo Vou semeando do infinito Do infinito, do infinito Pegando fogo Eleva para o meu caminho Do meu caminho, do meu caminho Vou semeando do infinito Do infinito, do infinito Eleva para o meu caminho Do meu caminho, do meu caminho Eleva para o meu caminho Do meu caminho, do meu caminho Eleva para o meu caminho Do meu caminho, do meu caminho Eleva para o meu caminho É o caminho, é o caminho